Olá a todos. Ratos. Você sabe por que os ratos são os pets mais maravilhosos? Não? Então eu vou te dizer. E mostrar também? Claro que sim. Os ratos são animais muito calmos. Os ratos são animais muito limpos. Mas você também precisa dar banho nos seus ratos de estimação. Eles precisam de banho uma vez por mês. E não se preocupe. Os ratos nadam muito bem. Então eles gostam de banho. Os ratos são muito espertos. Os ratos são curiosos. Por isso você precisa dar a eles coisas interessantes para explorar. E aí E aí Ratos gostam de companhia humana. Brinque com seu rato de estimação diariamente. Ele realmente precisa disso. Brinque com seu rato de estimação. São divertidos de estimação. São divertidos de ver. Brinque com seu rato de estimação. Brinque com seu rato de estimação. Brinque com seus rato de estimação. Uma casa, sim, não é um capricho, é uma necessidade. Quanto mais andares e entretenimento houver para o rato, mais saudável ele será. Os ratos são fáceis de alimentar. Pessoal, prestem atenção no que dão de comer ao seu bichinho. A comida deve estar sempre fresca e equilibrada. E os ratos também gostam de guardar comida para mais tarde. Mas, você sabe qual é a coisa mais importante sobre um pet maravilhoso? A coisa mais importante é amar seus bichinhos de estimação e cuidar deles. Assim, seu rato ficará feliz e te fará feliz todos os dias. Pessoal, vocês gostaram dos nossos fatos sobre ratos de estimação? Deem um polegar para cima, se sim. E escrevam nos comentários se vocês gostariam de aprender alguns fatos sobre nossos outros animais de estimação. Adeusinho e até logo. Adeusinho. 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 Adeusinho.